Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos de volta ao nosso querido canal, Redação Ninho do Urubu, o ponto de encontro diário onde a paixão pelo Mengão nunca descansa. E hoje, preparem-se para serem atingidos em cheio por notícias quentes que prometem sacudir as estruturas do futebol. Mas antes de mergulharmos de cabeça nesses destaques, se você é novo por aqui, não perca tempo, inscreva-se agora, toque o sininho para não perder nenhum lance e, claro, deixe aquele like para fortalecer ainda mais a nossa nação rubro-negra. Agora, sem enrolação, vamos direto às explosivas notícias do Mengão de hoje. Grande reviravolta, Botafogo vence disputa com o Flamengo e aponta para reforço de peso no meio campo. Uma reviravolta surpreendente abala o cenário do futebol carioca. O Botafogo, em uma jogada estratégica, superou seu arquirrival Flamengo e está prestes a fechar um acordo com um dos talentos mais cobiçados do internacional. O nome em questão é Maurício, um dos astros em ascensão do futebol brasileiro, cuja possível mudança para o glorioso promete agitar as águas do futebol nacional. Sob a batuta incansável de John Testor, o Botafogo se reinventa e se posiciona como um protagonista no mercado de transferências. Desde a sua chegada, o clube ressurgiu das cinzas, conquistando seu retorno à elite do futebol brasileiro e desafiando os gigantes do país. Não satisfeito com as glórias recentes, Testor continua a moldar o Botafogo à sua imagem, investindo pesado para fortalecer o elenco. A aquisição de Luiz Henrique por 20 milhões de euros já mostrou sua determinação em levar o clube às alturas. Agora, os holofotes se voltam para Maurício, cuja habilidade excepcional e visão de jogo aguçado colocaram no radar de diversos clubes. Segundo informações de Alexandre Ernst, o jogador teria expressado o desejo de deixar o internacional, abrindo caminho para uma possível mudança para o Rio de Janeiro. De acordo com fontes confiáveis, Maurício vê com bons olhos a oportunidade de ingressar no Botafogo, onde poderia atuar temporariamente antes de alçar voos para a Europa. Um acordo semelhante ao de Luiz Henrique poderia pavimentar seu caminho para o Lyon em 2025 ou até mesmo para o Crystal Palace, outra equipe sob a égide do Eagles Futebol Holding, abrindo as portas para a cobiçada Premier League. Com essa possível aquisição, o Botafogo mostra mais uma vez sua determinação em buscar o sucesso, enquanto os rivais se preparam para enfrentar um novo desafio vindo das fileiras alvinegras. A bola está rolando, e o Glorioso está pronto para surpreender o mundo do futebol mais uma vez. E agora, nação, preparem-se para mais uma bomba que vai abalar as estruturas do mercado da bola. Gabigol no Palmeiras, o futuro incerto do artilheiro revelado por Neto. Gabigol aguardará o término de seu contrato com o Flamengo para estampar as cores do Palmeiras, conforme revelou o irreverente Neto. O atacante, cujo contrato expira em dezembro deste ano, está em compasso de espera, sujeito a restrições enquanto o Flamengo mantém um olhar vigilante sobre seu principal artilheiro. Internamente, o tratamento dispensado a Gabigol é de proteção e suporte, com o clube adotando medidas para minimizar os impactos da suspensão que o afasta dos treinos com o restante do elenco. Após a suspensão, o jogador já manteve contato com membros do departamento de futebol e recebeu mensagens solidárias, inclusive do técnico Tite, da seleção brasileira. Enquanto isso, as negociações para a renovação contratual estão em estado de dormência. Sem um acordo à vista, outras equipes do futebol brasileiro começam a cortejar o atacante. O apresentador Neto, em seu programa Vos Donos da Bola, não hesitou em afirmar que Gabigol não permanecerá no Flamengo por muito mais tempo. Segundo o ex-jogador, o Palmeiras está de olho na situação de Gabigol, e as perspectivas indicam uma mudança para São Paulo. O Palmeiras está de olho na situação dele. O contrato dele vai acabar, e o Palmeiras vai contratá-lo. Ele vai pro Palmeiras, afirmou Neto, respaldado por informações que apontam para um desfecho próximo, embora ainda sem concretização devido à impossibilidade de assinatura de pré-contrato até julho. Recentemente, a Gazeta Esportiva noticiou que as conversas entre Gabigol e o Palmeiras estão avançadas, com a empresária Leila Pereira atuando como protagonista nas tratativas. O técnico Abel Ferreira já demonstrou entusiasmo com a possível contratação e estaria ansioso para contar com o talento de Gabriel Barbosa na próxima temporada. Enquanto isso, Gabigol segue com seus preparativos, limitado pelas restrições impostas pela suspensão. O jogador, proibido de frequentar instalações de clubes profissionais, mantém sua rotina de treinos em casa, beneficiando-se da estrutura de sua academia particular e dos campos disponíveis em seu condomínio na Barra da Tijuca, sob a supervisão da equipe de preparação física do Flamengo. A saga de Gabigol continua, entre incertezas contratuais e a busca por manter sua forma física em meio aos desafios impostos pela suspensão. O desfecho dessa história reserva emoções tanto para os torcedores rubro-negros quanto para os palmeirenses, ansiosos para receber um dos maiores nomes do futebol brasileiro. É hora de entrar em campo, nação. Deixe seu comentário, mostre seu apoio e não esqueça de deixar seu like. E agora, mais um tiro certeiro do mercado da bola. Flamengo de olho, Casemiro pode ser o novo reforço do Mengão. Rumores fervilham no mundo do futebol e as especulações sobre grandes contratações não param de agitar a torcida rubro-negra. Desta vez, os holofotes apontam para o possível interesse do Flamengo na contratação do talentoso volante brasileiro Casemiro, que atualmente veste a camisa do Manchester United. Embora ainda não haja nada confirmado oficialmente, o nome do jogador já está na mira do Mengão, despertando a atenção dos torcedores ansiosos por reforços de peso. Casemiro, conhecido por sua técnica refinada e visão de jogo apurada, vem enfrentando um período de turbulência no futebol inglês. Com críticas contundentes por parte da mídia local de Manchester, sua saída do clube é dada como certa por fontes próximas. O volante, que já brilhou nos gramados brasileiros, estaria cogitando retornar ao país natal, alimentando as esperanças do Flamengo em sua contratação. Nos bastidores, a relação entre Casemiro e o técnico Tite, que comanda o Mengão, é apontada como um fator crucial. O treinador demonstra grande apreço pelo jogador e enxerga nele um potencial reforço de peso para o elenco rubro-negro. Caso a negociação se concretize, Casemiro se tornaria uma das maiores contratações já feitas pelo clube carioca, elevando ainda mais as expectativas dos torcedores. Com 24 jogos disputados na atual temporada, Casemiro acumula números impressionantes, contribuindo com 5 gols e 3 assistências. Sua possível chegada ao Mengão promete agitar o mercado da bola e aumentar o otimismo da torcida, que sonha com grandes conquistas sob o comando do talentoso volante. Resta agora guardar os desdobramentos dessa história e torcer para que o Mengão possa contar com mais um craque em seu elenco. E assim encerramos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, trazendo as últimas notícias fervilhantes do Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas que só o Flamengo pode proporcionar. Se o coração tá pulsando mais forte aí do outro lado, não segure a emoção, compartilhe com a galera e acompanhe a gente nas redes sociais. Para os verdadeiros torcedores raiz do Mengão, a dica é clara, inscreva-se agora no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima, nação rubro-negra, e como sempre, vai Flamengo! Aqui é o canal Redação Ninho do Urubu, o seu portal do Mengão 24 horas por dia.